O que é isso? O que é isso? Prefiro-me ousado a ver-te assim O rádio não sabe o que é dor assim Sumário no quadro diz como assim O disco riscado riscou-se assim Lágrimas de haïssia Lágrimas de haïssia Brilham porque no fim Estrelas fazem ser assim Tirava-te a dor e ficava com ela Tirava-te a dor e ficava com ela Eu dava-te a flor e ficava com a espinha Apertava e com o sangue eu pintava Uma história toda sem dor Não há história sem sabor Só há história e se eu quiser Fecho a história eu já não quero Troca a glória toda gota por gota Essas lágrimas do meu sangue Até que eu possa vir oceano Diz-me se tu te fôs embora O que é que vai soprar no fim? Tirando eu e uma viola Que nunca vai chorar por mim E eu já nem sei se ela não chora Pra te mostrar o que eu já vi Eu sei ser de ferro por fora Pronto pra tudo menos isto Lágrimas de haïssia Lágrimas de haïssia Lágrimas de haïssia Brilhão furcându-vind Estrela joazã em sersine Lágrimas de haïssia Estrela joazã em sersine Batea O sangue Amém. Amém. Amém.